Hoje em dia, eu me degenei Sou o chefe de família A mulher que eu amei Ai, eu vivi, ai, vivi Isolado do mundo Quando eu era vagabundo Sem ter um amor Hoje em dia, ai, hoje em dia Eu me degenei Sou o chefe de família A mulher que eu amei